O vídeo sobre as manobras técnicas para vocês Primeira manobra Eu amo muitos links Fazer isso Essa é a manobra Eu to com as pistas de bike E agora eu Vai ser com chucasqueira É um pato Então Meu, já vi Mas vocês me viram a manobra? Não Ela Passar por esse bloco Vai se batir Na verdade, eu batir Qual a outra manobra nossa? Parece que eu to com ele A outra manobra é a hora Vem daqui E Tem que ter um pouco mais de equilíbrio Senão vocês podem caminhar E quando eu tiver uns Dez, dez, dez anos Eu vou ensinar vocês A fazerem Essa manobra aqui Tá? Ó Outra manobra É Essa daqui É Beleza Ó Depois eu mostrei E é pra você Pegar aqui Pegar aqui A quase penúltima manobra É essa aqui Vamos pegar o geló De primeiro De primeiro fazer isso Vou fazer no fim Pra vocês Ver que vocês não precisam Fazer Você tem que ter um pé aqui E E a penúltima É essa daqui É a mesma Só que tem que fazer isso Mais isso E ó Dobrar E se não tiver Reto Que nem não tá tão reta Essa pista Vocês tem que fazer isso Eu não consegui fazer Vocês não me ajudam Quase Tô tentando Tô Não Ó Chegar aqui É só pode cair Tô cair Se eu ia mandar Pro pau E até pro youtube Ó Essa é a manobra E galera Esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado E Fui Levanta a roda Levanta a roda Levanta a roda Levanta a roda Eu vou até a série Já Eu não consigo Levantar Fala galera Esse foi o vídeo Muito legal Fala Pato Quém 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 Se você tem gostado Dá um like Se inscreva no canal Fui